Zé Felipe cancelou a consulta médica da sua filha de 3 anos e o motivo vai te surpreender. Você já imaginou desmarcar uma consulta médica importante para o seu filho? Pois é, o cantor Zé Felipe fez isso e a internet ficou dividida. Quer saber o que rolou? Fique até o final comigo e se você é fã do mundo da música, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que rola em seus bastidores e comente aqui embaixo o que você acha sobre essa decisão de Zé. Recentemente, Zé Felipe, famoso cantor e marido da influencer Virginia Fonseca, virou uma polêmica ao cancelar a consulta médica de sua filha Maria Alice, de apenas 3 anos. O caso foi parar nas redes sociais e muita gente ficou chocada. Virginia havia marcado uma consulta com o ortopedista porque notou que a filha estava andando de um jeito diferente, o que a preocupou. No entanto, Zé Felipe achou que não havia nada de errado com a forma de andar da menina. Em sua rede social, Virginia compartilha um stories falando do cancelamento da consulta. Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice e Zé cancelou. Ela anda igual o Léo. A gente tinha marcado um ortopedista para ela. Ele falou, não vai. Ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai e ela vai andar assim. O filho do casal chega até falar sobre o médico e o cantor rebate. Você não vai. Eu cancelei. Você vai brincar. Logo depois, a influenciadora parece ter se arrependido e apagou os stories de sua rede social. Isso mesmo. Segundo ele, a filha anda igual o avô e por isso não tinha motivos para se preocupar e por isso cancelou a consulta. Mas nem todos concordam com ele. Se a decisão de Zé é correta, os internautas não decidiram. Mas a sua de iniciar esse curso, com certeza é. Se você já tentou aprender teclado e sempre achou que não era para você, eu entendo sua frustração. Mas agora é a hora de mudar essa história. O poder dos teclados foi criado justamente para quem acredita que não conseguiria. Digueiando passo a passo, do zero ao avançado, de forma simples e direta. O momento é agora. O link está na descrição. Vamos tirar seu sonho da gaveta e fazer acontecer. Voltando para o vídeo. Nas redes sociais, a atitude de Zé Felipe não foi bem vista. O cantor recebeu comentários como Mano, como Zé Felipe é desnecessário. A Maria Alice claramente precisa corrigir o andado. Virginia marcou a consulta com o tepedista e ele desmarcou porque não quer que ela ande corretamente, só porque ela anda igual o pai dele. Lançou um rapper pedindo respeito para a família e ele próprio não está respeitando. Enfim, a hipocrisia. Entretanto, houveram comentários de apoio à sua decisão. A decisão é dos pais. Se a criança tivesse algum problema nas pernas, o pediatra já teria indicado levar no especialista. O ortopedista, doutor José Antônio Sanhudo, explica que o desíduo da pisada é normal até os 6, 7 anos. Mas se for severo, deve ser avaliado por um médico para evitar problemas futuros. Então, o que você acha? Zé Felipe exagerou ao cancelar a consulta ou ele fez bem confiar no instinto de pai? A saúde das crianças é algo muito sério e qualquer devio de crescimento pode impactar o futuro delas. Deixe sua opinião aqui nos comentários e participe dessa discussão. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!